Salve galera, começando mais um Giro a Mundo Aventura e hoje a gente está aqui em Mairiporã para correr no Circuito Cantareira Desafio Pedra Rachada. Vamos girar? Bora que está frio! Mas vai esquentar! Com certeza! E uma coisa muito legal que vai ter hoje, além do tradicional trail run, é Cane Cross. Sabe o que é Cane Cross? É correr na companhia do seu melhor amigo. Você está escutando aí o barulho deles? Olha só quantos animais correndo com a gente vai ter hoje! 3, 2, boa prova a todos! E é isso aí! Estamos com 600 e poucos metros de prova iniciada, ainda no asfalto. Já começou a subir, eu vou me poupar um pouquinho aqui porque tem muita subida. mas o pessoal está na garra aí, não é? Bora! Bora lá! Bom demais, né? Vamos com a gente aí, porque esse desafio está um dia lindo e vai ser demais! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É isso aí! Agora a gente saiu do asfalto! Estrada de terra! Começamos a andar mais no meio da natureza! Coisa linda, galera! Acabou a subida pura enquanto! Só a primeira subida acabou! E agora a gente vai correndo um pouquinho! Vamos curtindo aí! 1 Redação do? E agora a gente vai se livrar para quê! 1 Redação do! Não, две! 2 Redação do! Editaz do! Resta! Retёнha da小時 do! Tchau, tchau. Esse vídeo é um oferecimento da Street Motors, oficina especializada em Mitsubishi 4x4. E equipar off-road, projetos especiais para 4x4 e derivados e semi-eixos reforçados. E é isso aí, mais uma subida. Essa aqui, o terreno está um pouquinho mais acidentado. Pô, caminho legal aí para 4x4 também, essa parte aqui. A prova está muito bem sinalizada. Tem muita fita. Olha ali, duas fitas. Para garantir mesmo que o pessoal não se perca. Logo de começo aqui, bastante staff também. Está bem legal já. Está frio, está bem frio. A gente está no inverno, né? Mas o céu está azul e o sol está cada vez mais alto. Então daqui a pouco vai ter muito calor. E a gente vai curtindo. E a gente vai ter muito calor. Começou no asfalto, depois estrada de terra. Agora um single track aqui, um pouquinho mais fechado. Dá para andar uma moto aqui. Dá para andar bike, dá para andar pé. O carro já não passa mais. Dá uma olhada nessa trilha aqui, bonita. É do 8 ou é do 16? Boa. Olha lá, a galera do 8 já alcançou a gente, hein? Aquele ali, pelo jeito é a ponta. Correndo muito aí na subida, com todo esse pique. Bora lá. E aí, você está no 16, né? 16. Bora, né? Com calma e chega. O importante é só chegar no final. Pegar bem. É, eu também estou nessas. Olha quanta fita, ó. Está vendo? Mais ali na frente, mais ali na frente. Galera, se você quer vir para uma corrida dessa e tem medo de se perder no meio do mato, Está aí, ó. Circuito Cantareira, mano. Não tem como se perder, não, cara. O circuito aqui está muito bem marcado. Olha aqui, ó. Mais uma fita. Mais uma logo ali na frente. Onde tem bifurcação, tem mais fita, tem setinha. Tem fita fechando para onde não é para você passar. Realmente, não tem desculpa. Vem para cá. Curte um esporte no meio da natureza. Sem medo, que não vai ter erro. Vamos girar? Pessoal doido chegando? Isso, valeu. Pessoal doido está com tudo aí já, hein? Chegando na gente. E dá-lhe subida. Já passamos nos 100 metros de grande elevação. E estamos com 2.7 km de prova. Olha que bonito. Para cá, uma subida para motorizados. Para cá, uns degrazinhos. Olha lá. Que a galera passa a pé. Olha lá. Olha lá. Como eu falei, na dúvida se é para ir reto Tem uma fita que te força A virar para o lado certo E aqui já tem mais fitas Indicando o caminho E olha esse sol Olha que cena bonita esse sol No meio das árvores Domingão de manhã Acordar para correr na trilha Com esse visu Delícia, hein? Se liga nesse atoleiro Esse aqui eu dedico para os meus amigos do 4x4 É, galera Vem com os brutos passar aqui Estamos em Mariporã Próximo aqui Região do Bar do Pedrão Estamos indo para a Pedra Rachada Daqui a pouco eu chego nela Vamos girar Opa Opa E aí, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, beleza? Beleza Bora, que pique, hein? Parabéns E aqui está Outra coisa muito legal dessa prova Água em saquinho Ao invés de dar copinho Você fura o saquinho Toma sua água Amassa o saquinho E coloca no bolso Não vai deixar lixo na trilha, né, galera? E o saquinho é bom por causa disso Dá para colocar um monte desse no bolso Não tem desculpa para jogar no meio da trilha Vamos tomar? Olha que legal Olha que legal Até uns toquinhos que você pode dar uma bica E dar uma machucada aí Eles marcaram, ó Outro toquinho marcado aqui, ó Tá vendo os toquinhos aqui? Dez Dez, dez mesmo Parabéns, hein? Parabéns organizadores Prova linda Muito bem organizada E, ó Olha essa trilha Com esse sol Que delícia, hein? Era para estar Cozinhando no sol Mas a gente está numa sombrinha De uma trilha Deliciosa Ó, quem sabe a altura, hein? A altura Acumulada, você está falando? É Duzentos e vinte Foi dois terços Uma armada Dezentos, né? Seis, não, dezesseis? Dezesseis é novecentos e pouco É, seiscentos e trinta Seiscentos e trinta? É, a altitude máxima Chega a novecentos Ah, é Que é a nível do mar, né? Ah, a altitude máxima 930 Acima do mar Ah, eu vi errado, então Ah, então foi um terço Beleza Eu gosto muito de fazer uma conta Que o meu treinador passou pra mim Pra ter uma noção De ganho de altitude A cada trezentos metros É É É como se subisse um prédio De cem andares Nossa Então a gente vai subir Duzentos andares hoje Sim Você pensa que é fraco, né? É É É que quando você pensa Em distância, assim, indo reto É Você fala, ah, seiscentos metros É pouco É Mas agora pensa subir Um prédio de duzentos andares Não é pouco, não Não Esse por velho já subiu quase cem É Duzentos e vinte e cinco Ah, subida bem forte agora, hein? Bem inclinada Olha lá Aqui a gente já tá com Quatro ponto seis Quilômetros de De trilha De prova Quase duzentos e cinquenta De Elevação acumulada E olha aqui na frente Pedra Tronco Olha como tá Inclinado O pessoal tem dois Até que Se segurar pra subir Até que eu vou segurar Não tem jeito não Aqui Duzentos e noventa e três De elevação acumulada Ali embaixo Lá no meio Tinha falado pra vocês Eu tava com duzentos e cinquenta, né? Foi quarenta só nessa subida Falei que é lá Tava forte Acho que a gente chegou no topo agora Mas tá abrindo Vocês tão vendo aqui em cima da trilha, ó Céuzão azul Olha pra frente Olha esse céu, galera Olha que dia Inverno, hein? E olha esse céu Olha esse sol Ah, então tá bom Aqui eu só tô orientando Pra cima oito Pra baixo e dezesseis Então tá bom Obrigada Nós fomos pra baixo, né? Isso, pra baixo Viu que legal? Tem que pegar uma pulseirinha Pra mostrar que você Dezesseis pra baixo Oito pra cinquenta Dezesseis pra? Pra mostrar que você passou aqui, ó Nesse ponto Ninguém pode cortar E tem mais uma pulseirinha Em algum outro lugar pra pegar Bom Aqui a trilha é corrível, né? Então vamos correr Olha essa vista Galera, olha essa vista Tchau! 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 É galera, e ali na descida, antes de virar estradão de terra de novo, eu caí, pena que eu tinha desligado a câmera, ia ficar muito legal, caí, deu uma rolada, ia ficar da hora a imagem, mas olha o joelho aí ó, quer ver, um pouquinho, tô dando sangue nessa trilha, mas de boa, foi bem de leve, dá para ver que foi superficial né, subir mais um pouquinho, e daqui a pouco eu chego na pedra rachada, vamos girar? Pô, tô até tranquilo, acho que a gente vai estar pior nessa hora, olha o tanto de subida galera, erosão. Olha esse visual galera, lindo demais ó, mas saímos das trilhas e agora o sol vem castigando, acho que essa subida deve ser aqui na pedra rachada, mas é bastante subida, olha lá ó, tem gente subindo lá em cima ó, e a gente tem bastante para subir. Eu já tive aqui no trailer com a Guerreiros, há uns meses atrás, mas quando a gente fez, a gente fez o sentido contrário, a gente desceu aqui. Muito legal, muito legal revisitar esse tipo de lugar também, reconhecer os lugares. Senhoras e senhores, estamos chegando na famosa pedra rachada de Mairiporã. Vocês estão vendo ali aquela palmeira? Olha lá, fica bem no meio da pedra. Olha aí ó, pedra rachada, essa aqui é a famosa pedra rachada. Parabéns, muito bom! Uhul! Uhul! Vou sentar e tomar uma água aqui ó. Tá geladinha? Quero uma só. Obrigado. Se não me disser, ela tá meio assim viu? Ah, pra mim tá geladinha. É isso aí galera, pedra rachada, até aqui uma hora e quarenta e sete de prova, nove quilômetros e quarenta e nove, quinhentos e quarenta e quatro de elevação acumulada. Vamos seguir, que ainda tem mais chão pela frente. Uma hora e quarenta e sete? Será que eu chego em menos de uma hora lá, pra completar duas horas e meia? Vamos ver então, vamos girar? É galera, olha que legal. Voltamos pra uma trilha corrível e na sombra. Ah, que delícia. O lugar tá fresquinho. Vamos lá. Como se já não bastasse, a galera que me dá chuquinha pra careca, vem os cara de Canã aqui cara. Putz, olha que coisa linda. E aí, beleza? Beleza? Não, os caras não são lindos não, né? O Canã aqui é lindo ó. Aproveitar que eles estão fora, eu vou subir e vou sair embora com isso. Olha que coisa da hora. Parece uma nave, né? É uma... Meu, que off-road da hora. Canã, manda um pra gente, pô. Ia ser da hora fazer uns rolê do Giramundo com um desse, né? Bom, enquanto a gente sonha, a gente corre. Opa! É isso aí, essa trilha, vocês viram? Bike, 4x4, a pé. Meu, esse parque aqui é muito legal. É, cara, se divertir, né? Sai do que te mata e vem pro mato. E olha que legal essa descida, com morro alto dos dois lados. A gente vai passar debaixo de um tronco agora. Olha lá. Olha lá. Uh! Que da hora. Bonito esse visual, hein? Mais um tronco aí na frente. Olha lá. Tão servidos? Tão servidos? Tão servidos? Tão servidos no Giramundo? E aí, viu? Beleza, cara? E aí? Beleza? Beleza? Tá só na corrida hoje. Tá certo. Olha aí, ó. Oi, cara. Você tá bom? Tudo jóia? Oi, vocês. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Cegado. Tudo tranquilo. Deixa eu passar aqui. Hoje eu tô a pé. Hoje eu tô correndo. Vamos trabalhando aqui. Aí, ó. Olha onde o pessoal se mete, ó. Tá vendo? Ó. Não é. Não vai engano nada. Mas é assim mesmo. Por isso você tem que confiar em quem vai manobrando. É, tá vendo? Tem aventura pra todos os gostos aqui. A gente continua correndo. É, dá uma descida porque... Literalmente, né? Literalmente, né? A pé, 4x4, moto, bike. Tudo. Passei por todo mundo hoje. Passei até por um nadando. Parece. E aqui tá seco, hein? E aqui tá seco, hein? Olha a outra TR bonita. É só a TR, ó. Só a TR, ó. Só a TR, ó. Fala que essa bichinha é valente. Valeu. Valeu, velho. Aí, ó. Pneio igual o da minha. E aí, tá gostando desse pneu? Opa, é fininho esse aí. Da hora, né? Ah, você tem uma TR? Eu tenho uma TR e uma Kombi 4x4. E as duas estão com esse pneu. Eu botei também esse aqui, viu? Fininho. É, o que eu pus é 225. Só que eu pus 22575 na TR4. Esse é 85. 85? Ah, é. Mas ele é 85... 235. 235. 235, 85. Olha aí, galera. O mesmo pneu que a gente usa aí. Eu fiz vídeo mostrando esses pneus do canal. Vou deixar a card aí pra vocês verem, hein? Muito legal. Olha que show. Tá bonito essa TR, hein? Parabéns. Bonitona, hein? Valeu. Vou continuar na pegada aqui. E tem mais lá embaixo, ó. Tem mais lá embaixo. Mais TR. Olha lá. Que da hora. É muito legal esse encontro de tribos. E você vê todo mundo na vibe, gente boa. É isso aí. Tá faltando um pouquinho pra acabar. E daqui a pouco a gente cruza a linha de chegada. Vamos girar! Uhul! Olha que cena legal que a gente vai passar agora. Isso aí, ó. Obrigado por estar aqui pra ajudar a gente. Olha aí, ó. Tem a corda. Eu vou tentar vir por cima. Se escorregar muito, eu vou pôr o pé na água. Tô nem aí. Olha o bisu. Olha que visual. E aí? Aqui, ó. Olha pro outro lado ali, ó. Olha que visual pra lá, ó. Demais, né? Olha lá, vai ter que molhar o pé de qualquer jeito, ó. Aqui, ó. Isso aí. Passamos. Trilhinha. E a gente segue. E é isso, pessoal. Voltamos pro asfalto. Últimos metros da corrida. Só foi asfalto aqui no comecinho. Tudo terra. E asfalto agora aqui no final. Estamos chegando. Falta bem pouquinho pra acabar. Vamos com a gente. Vamos girar. E é isso, galera. Estamos finalizando. Chegando onde tudo começou. 14.6, 684 de elevação acumulada. E agora a gente vai passar no pórtico de chegada. Vamos girar. E é isso aí, galera. Terminamos o Circuito Cantareira. Tô aqui com a minha medalhinha. E se você curtiu essa aventura, já deixa um like. Sabe o que a gente vai fazer agora? Aproveitar que a gente tá aqui em Mairiporã. E vamos conhecer o Refúgio do Gaúcho. Que é um lugar muito da hora pra você passar o dia. Fazer várias atividades. Quer ver como vai ser essa aventura? Então se inscreve no canal. E acompanha a gente no próximo vídeo. Vamos girar? Até mais. Tchau. E aí, galera.